E um ciclista de 74 anos morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas ontem à noite em um acidente na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga. Olha, segundo a polícia rodoviária, um homem que estava empurrando a bicicleta foi atingido por um carro que capotou logo em seguida. O ciclista morreu no local. O motorista e o passageiro do carro foram socorridos pelo corpo de bombeiros em estado grave, encaminhados para hospitais da região. Os nomes das vítimas não foram divulgados pela polícia.